É, eu tenho um sonho de ser uma grande apresentadora, esse é o meu sonho, assim, ninguém entra num negócio pra ser ruim, pra ser mais um, pra ser mais um, então, isso que eu te falei, quando eu entro numa coisa, eu entro pra estudar, pra ser, pra ser boa mesmo, assim... Não, pra fazer bem, concordo plenamente com você, mas você falou que você vai ser a maior comunicadora desse país, quer dizer, isso é uma meta muito, muito, muito difícil, não é? Porque o Brasil, tudo bem, apresentadores não tem muito. Então, eu não falei exatamente isso, eu falei que eu tinha um sonho, entendeu? Falei que eu tinha um sonho de ser uma das grandes... Uma grande profissional. É, uma das grandes comunicadoras desse país, entendeu? O que você faria pra isso? Tá, tá entre as grandes apresentadoras desse país, é tá entre você, tá entre... Obrigada por mim, mas... Tá entre as grandes mulheres. O que você faria por isso? Tá entre as grandes mulheres, porque você vê, é... Nos Estados Unidos, você vê que só tem, tem a Oprah, tem a Ellen, tem a... Grande. Bravo Walter, que eu vou falar ali, enfim, tem grandes mulheres. É, e que estão atuando nos 70 anos, 60 anos de idade. Verdade. Entendeu? Eu quero estar com 70 anos na televisão. Hoje em dia você tem... Você tem a Ana Maria Braga, você tem a Marília Gabriela, você tem... Entendeu? Cada uma num segmento, mas todas fazendo um trabalho brilhante. Então, eu quero fazer um trabalho brilhante também. Não, eu acho ótimo, acho isso legítimo. Então, é isso que eu quis dizer. Entendi. Entendeu? Então, assim, isso foi distorcido. Você quer dizer, eu tenho garra pra lutar por aquilo que eu acho que eu posso ser. Então, isso foi distorcido. Não foi isso que eu queria dizer. Mas eu sei que muita coisa é distorcida. Por isso que eu fiz questão de te perguntar isso. Porque quando eu li, sinceramente, a minha impressão foi, nossa, é um pouco arrogante isso. Porque é pretencioso. Até porque eu acho que o desejo de todos nós temos de fazer o melhor. Seja como médico, advogado, mas afirmar que eu serei, né? É uma coisa que você fala, uau. É, inclusive porque não dá pra você prever um futuro. Exato. E nem se você mesmo se decepciona com a carreira, não é? Agora, você ama demais sua filha, percebo isso. O que você faria, então, com esse desejo de ter uma carreira brilhante, sólida? Do que você abriria a mão? Até onde você iria pra chegar lá, Maria Cândida? Então, eu já abri mão de muita coisa. Hoje em dia, hoje em dia eu não sei mais, não sei. Eu sei, eu quero ter mais filhos. Ah, você quer ter mais filhos? Quero. Então, já sabe que aí não dá, porque imagina se você quer sair por aí viajando com filhos, já não, né? Gravidez, não é uma coisa. Então, mas eu quero sair viajando com meus filhos também. E seu marido aceita bem essa ideia de você querer sair por aí viajando e carreira e tudo? Então, minha filha, desde pequenininha, ela sabe que a mãe viaja, né? Então, agora eu fui pra Amazônia, eu fui pra Índia, eu fiquei 20 dias na Índia e na Turquia, acabei de voltar e... porque eu tô escrevendo um livro sobre mulheres, né? E daí eu falei pra ela, talvez daqui dois meses eu tenha que voltar pra Índia, vá pro Nepal e pro Butão. Aí eu falei pra ela, se você tiver que ir pra Índia com a mãe, você vai? Daí ela falou, vou. Ela já vai virar cachirinha viajando de logo tão cedo, né? Então, talvez ela vá. E o que você gostaria de dizer pra ela que você nunca disse? Ah, porque eu amo ela de paixão, eu já disse milhões de vezes, mas sempre vou te dizer. Isso que é demais. Minha princesa. Agora, eu quero saber o que você nunca disse para... Seus pais. Ah, meus pais são a minha paixão, sem eles eu não seria o que eu sou. Com certeza, não seria. Sua filha única? Sou filha única. Sou filha única. É difícil ser filha única, porque... Nossa, é muito difícil. Imagina, eu não sou, mas imagina. É. Eu não tenho a mínima ideia o que é ter irmão, o que é ter um irmão amigo, assim, sabe? O que é dividir. Mas você tem toda a certeza do que é ser o centro das atenções dos seus pais, né? Então, mas eu sempre lutei contra isso. Eu nunca... Eu sempre fui a que quis ser independente, entendeu? Nunca quis ficar embaixo da... É, mas por mais que você tente, aí só tem olhos para você. Só tem olhos para mim. É. Mas eu saio dessa aba aí, eu não fico mais. E você é muito próxima a eles, vocês? Ah, sou. Eu sou, assim... Minha mãe me liga duas, três vezes por dia. Eu falo, mãe... Eu falo assim, mãe, você já... Mãe, já cresci. Não, não, eu não falo isso. Eu falo, mãe, já é a terceira vez que você me liga hoje. A pergunta é se comeu ou se... Ah, eu não percebi. Tá bom, então. Não, mas ela é da pergunta se você comeu ou se... Tá frio. Você vai viajar? Olha, leva um casaco. Pergunta. Pergunta. Mãe, você vai ser assim também, tá? Então, eu vou ser... E eu vou te falar. É melhor que ela seja assim do que ela... Não é? Ignore, não é verdade? Não é verdade? Eu acho também. Segunda. E mãe, só muda RG. Eu tenho duas categorias. A mãe que é mãe boa e a mãe que é mãe não tão boa. Mas o resto é muito inteligente. E eles sempre me apoiaram em tudo. Assim, a gente sempre teve um super diálogo. O meu pai sempre me apoiou mais, assim. Minha mãe é meio medrosa. Assim, que eu faço as coisas. Então, assim, quando eu tenho que fazer coisas muito ousadas, eu vou no meu pai. Meu pai fala, vai, vai. E a sua mãe, cuidado. Vai, cuidado. Minha mãe, não, não. Equilíbrio, né? Porque ou os dois te jogam no poço, ou os dois não te deixam entrar no poço. Assim também não dá. Quando eu falei que eu queria ser jornalista, minha mãe, ah, porque essa profissão... Essa profissão o quê? O que ela achava dessa profissão? Ah, ela queria que eu fosse advogada. Eu fiz um ano de direito. Ah, depois você mudou. Fiz. Daí eu tranquei. Não, não, não mudei. Eu entrei e... Ah, você trancou e começou? Não, eu fiz os dois. Ah, fiz os dois? Simultaneamente. Aí eu tranquei a faculdade. Deixei trancada por cinco anos a faculdade de direito. E aí, por uma hora que eu abandonei, eu falei, pelo amor de Deus. Então, o que você nunca disse pra eles? Ai, que... Deixa eu ver. É meio óbvio falar que eu amo vocês, né? Meio óbvio falar que eu amo vocês. Olha, eu quero dizer que... Sempre eu vou estar do lado de vocês. Sempre, sempre, sempre. Muito bem. Agora, daqui a pouco eu quero saber o que ela nunca disse pra ninguém. Ela escreveu uma coisa, não sei, escreveu aqui, ó. Tempão. Acho que é a declaração mais longa que já teve no programa. Quero saber o que. Até eu tô curiosa. Mas antes, eu quero saber o que você nunca disse para Alice Maria. Quem é a Alice Maria, Maria Cláudia? Alice Maria, ela é da TV Globo. Essa mulher que colocou o Jornal Nacional no ar. Ela e o Armando Nogueira. Já falecido. E ela foi minha mentora, assim, na TV. Ela que foi responsável por eu estar aqui hoje como jornalista. Então, assim, eu devo muito a ela. Muito. E principalmente porque ela me deu uma bolsa de estudos para eu estudar telejornalismo. Porque na faculdade, você sabe, a gente não aprende nada, né? Não sei quem faz faculdade. Eu sinto concordar com você. Na faculdade, a gente aprende um pouco, a base e tudo. Mas é, não, né? É, é trabalhando o que a gente aprende. E cursos extras, né? E cursos extras. É. Então, ela... Ela te deu uma bolsa porque você não podia pagar? Então, na realidade, assim, eu sou de uma família de classe média. Assim, nunca passei dificuldade. Se não, minha mãe me mata, se não, se eu ouvi aqui. Não passei dificuldade, não vou ficar fazendo... Ainda bem, ó. Né? Esse jogo aqui. Mas, na época, eu tava de férias e tinha acabado... Ah, não, não fazia férias, não. Eu tinha acabado, assim, bem o comecinho da minha carreira. Eu tinha acabado de me formar. Peguei uma mochila. Aí, esse meu pai que me ajudou, assim, ele falou assim, vai mesmo, né? Peguei uma mochila, fui pra Europa e fiquei em todos os albergos da juventude da Europa. Né? Eu estudante, recém-formada, fui com pouquíssimo dinheiro. Aí, voltei e eu tinha que começar a trabalhar. Então, assim, eu não tinha dinheiro. Entendi. Voltei, eu sabia que tinha esse curso na produtora dela, de telejornalismo. Então, realmente, eu não tinha dinheiro. Ela te ofereceu ou você pediu? Eu fui lá pedir. E eu trabalhava na produtora dela em troca dessa bolsa de estudos. E foi super bacana. E nessa época, como eu tinha tido essas experiências de albergue da juventude, eu morava no Rio, no Maitá, num albergue da juventude. Isso ninguém sabe. Nunca contei pra ninguém. E era legal, porque a dona do albergue da juventude, o que ela fazia? Quando não tinha ninguém lá, ela deixava um quarto inteirinho pra mim. Tinha vários beliches. Mas aí você ficava naquele quarto? Ficava naquele quarto. Mas às vezes tinha que dormir com outras pessoas. Aí depois eu evoluí. Eu mudei do albergue da juventude pra uma pensão de freiras. Aí eu morava num quarto... Você vê?